Ho 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 lalala Estranhos... Sejam bem-vindos a mais um Pois é galera Hoje o assunto é sobre essa bosta que querem fazer Que querem limitar a nossa internet Então sem mais delongas PUXA A VINHETA PORRA Bom galera, se você está na internet Você sabe que estão tentando te foder E pra variar o Brasil quer te foder E quer te foder cada vez mais Esse limite na internet galera, vai muito além Do que a gente está imaginando Eu esperei ter o máximo de informação possível Para falar o máximo Que eu pudesse sobre isso que está acontecendo Bom, se você não acompanha Esse tipo de notícia, o que está acontecendo é o seguinte As provedoras de internet Querem colocar um limite na sua banda O que isso significa galera? Isso significa que eles querem transformar a sua internet De casa, numa internet edge Basicamente Você sabe o que acontece no seu celular Quando você estoura seu limite de 3G Que fica aquele ezinho lá, que basicamente assim Fodemos você, agora você vai usar Quase nada de velocidade É isso que eles querem fazer com a sua internet de casa E isso cara, é um retrocesso Absoluto velho Isso é um passo pra trás Isso é um pulo pra trás Isso é um absurdo cara Eles estão usando de desculpa Que isso é uma tendência mundial E de fato, existem sim países que trabalham Com limite de internet Mas não é esse limite ridículo Que estão tentando colocar aqui no Brasil Pra você ter ideia, se você assiste Uma hora de conteúdo Full HD Você deve consumir em média 6GB Cara, e tem várias internet Dos pacotes mais comuns Que o limite de internet num mês É de 100GB Você já imaginou? Se você assistir um filme de 2 horas Full HD Você já vai gastar 12GB Cara, se você for assistir uma live em Full HD Você vai conseguir assistir 20 horas Mais ou menos cara De live em um mês Isso é um retrocesso absurdo E eu não consigo pensar Se isso não é uma tentativa da televisão Foder a gente cara Hoje o que que tá acontecendo? Os canais de entretenimento na internet Os Youtubers hoje Eles estão produzindo um conteúdo absurdo Muito tesão velho O que que tá acontecendo? Canais de Youtube gigante Como Kéfera, Castanhari, Felipe Neto, PC Siqueira Eles hoje acabam tendo uma penetração Gigante cara E várias empresas estão preferindo anunciar com esses caras Do que anunciar na TV E a TV tá sentindo essa bosta Eles tão sentindo que eles tão perdendo espaço Então o que que eles pensaram? Bom, vamos foder eles logo no inicio E cara, isso é um absurdo velho Você vai ter que pagar coisa pra caralho Pra conseguir ter um uso normal de internet Já por uma pensar que se você fosse baixar Se você tem um mês Que tem muitos lançamentos de jogos cara E você precisa baixar um jogo de 40GB Talvez isso já estoure Já imaginou você vai estar jogando um jogo competitivo E sei lá, seu irmão tá assistindo Netflix E uma hora tua conexão vai pro caralho Antes a gente tava pensando que quem tinha fibra ótica Não vai sofrer esse problema Mas tudo isso é mentira Porque agora eles divulgaram que quem tem fibra Quem faz um consumo absurdo Quando estourar o limite eles vão cortar a internet E eles vão vender migalhas de banda pra você Por um preço absurdo Cara, isso é uma merda Agora o governo tá lá falando que o PROCON vai Pra eles entrarem com um processo Pra defender o consumidor Vocês já imaginaram velho? A gente vai virar basicamente a Coreia do Norte Os caras querem foder a gente Até o talo velho Enfim, eu não sou de gravar vlogs sérios Mas cara, se você é contra esse movimento E eu espero que você seja Afinal, cara, você não quer deixar de assistir os canais de Youtube que você acompanha? Cara, faz o escambau velho Faz o escarcel Manda uma galera mandar e-mail pras provedoras Pra ir contra isso Sabe? A gente precisa se movimentar velho Porque é ridículo isso que eles estão fazendo Isso é um retrocesso absoluto Imagine pessoas que trabalham com isso Os criadores de conteúdo Eu que trabalho com o live stream Cara, a gente tá basicamente fodido Porque você não vai poder acompanhar mais Você que é gamer Você que gosta de jogar Você vai acabar parando de assistir vários canais Porque você quer ter a sua banda pra você jogar os seus jogos E isso acontece pra tudo Não é preconceito com nenhum jogo Você pode estar jogando League of Legends Isso pode acontecer Pode estar jogando Dots Isso vai acontecer CS Isso vai acontecer Então cara Já que a internet tem força Bora se unir e jogar uma bomba nessa merda Porque cara Isso não pode acontecer Isso é um retrocesso Meu Deus doei um bicho aqui Isso é um retrocesso Cara Isso é um retrocesso absoluto Então cara Tá na hora da internet mostrar o seu poder E vamos lá e vamos ir contra isso Porque isso é ridículo galera Mais uma vez o Brasil dando um enorme gigante passo para trás Bom galera Se vocês querem se informar mais E se eu esqueci de passar alguma informação Por favor coloquem matérias aqui nos comentários Vamos tentar acompanhar isso de perto Porque isso não pode acontecer galera O Brasil sem internet não pode existir galera Isso é ridículo Porque os caras querem que a gente volte a assistir Globo Pelo amor de Deus Sério Vamos lutar para manter o nosso conteúdo tesão aqui na internet Então gente Um grande abraço Bora protestar E Falou Uhul Be sure to subscribe to my channel if you haven't already Cause subscribing makes you feel good E com sorte a sua internet não caiu enquanto você assistir esse vídeo Tchau